Eu conheço uma garota. Você é impossível de ser bonita. Este ano... Você é consciente da sua condição? Ela está morrendo. É possível amar alguém tão completamente, elas simplesmente não morrem. Quando o amor verdadeiro é descobrido, a jornada pode derrubar mesmo o tempo. Isto não é uma história real. Ele ainda não pode estar vivo. Isso foi 100 anos atrás. É uma história de amor. Por que eu ainda estou vivo? Depois de todos esses anos, talvez há algo que você ainda deveria fazer. Eu acho que eu deveria salvá-la. Beverly! Estou tarde.